É um bom contato. Kaspersky tem proteção de antivírus, anti-mallware e anti-ransomware. Além disso, ele tem otimização de desempenho, de inicialização, para você ligar mais rápido e ficar melhor, limpeza no espaço de disco, entre outras coisas. VPN rápida e ilimitada para quem trabalha com isso. E muitas, e muitas, e muitas coisas mesmo. Se liga, se você usar o meu cupom, cupom TIXINHA, no link do Kaspersky vai ficar aqui, você ganha mais desconto em cima do desconto atual, beleza? Então não esquece de usar o meu cupom e bom Kaspersky para vocês. Vamos lá. Ronin, o homem que sabe tudo. Como recentemente eu mencionei aqui, o staff da Loud está planejando incluir Luxu e Sato na sua line-up. A organização, diretores da organização, vê que os meninos, como investimento, que vão se pagar no futuro. A questão agora é quem vai aceitar ser o quinto player até os meninos terem a idade o suficiente. DGZIN e Snow não impressionaram os líderes da organização e o time está procurando por novas opções. Uma fonte me disse que Silence e Zanatsu estão sendo considerados, mas eu não consegui conformar esta informação. A2G testou o Xande para substituir o Spike Zin e também testou o FRZ. Os jogadores querem alguém com experiência para se juntar no lugar do Spike enquanto ele não tem idade. O MIBR aparentemente decidiu finalizar a sua line-up com o GuRVN, mas algumas fontes próximas reportaram problemas envolvendo o Pala. A organização vê o Pala como core do projeto, o que faz os outros jogadores desconfortáveis. Eita! Leviathan Academy Mirando comprar um spot no VCB, a organização quer construir uma line-up forte com talentos, com novas promessas de talentos. Um coach bem conhecido e responsável para o projeto. O coach já tentou chegar nas organizações para comprar uma vaga. Com os preços variando de R$ 20.000 a R$ 35.000,00. É... Bem baratinha a vaga, R$ 20.000,00. Cru! Estão considerando lançar o seu próprio time, Academy, para competir. Leviathan e Furious! A Leviathan Academy não vai ser mais a parceira da Furious. A Furious recusou dar o seu spot do VCL. Furia! Negociação com organizações para patrocinar eles para o VCB. Três orgs brasileiras do CS, Incennet, Cazé e Solid, expressam interesse em começar no Valorant. Cara, muita info para a gente falar, hein, mano? Muita info para a gente falar aqui, hein, velho? Muita info para a gente falar. Muita info para a gente falar. Foi. Uh! Graças! Lê de novo do MBR. Tá. MBR aparentemente decidiu finalizar a sua line up com o GuRVN. Mas fontes próximas reportam problemas envolvendo o Pala. A organização deu o Pala como o core, como o principal do projeto. O que faz os outros jogadores ficarem desconfortáveis. Vamos falar sobre isso aqui primeiro? Vamos falar sobre isso aqui primeiro? Mano. Como assim, velho? Como assim, velho? Acha no elenco? Mano. Eu não acho que o problema seja com o Hugo. Deve ser com quem já tá lá. Tá ligado? Que não deve estar aceitando o Pala ser o principal. Se isso for verdade, né? A gente nunca sabe se esses vazamentos são verdades. Olha o Twitter do Noem. Twitter. Duas horas atrás. Mercado de transferência. Embora o Twitter tenha voltado hoje no Brasil, os rumores ao respeito da general transferência estão a todo vapor. Nessa thread iria informar... Fúria. Duelista. Ravok. Flex. Rafa. MWZ era Kalil. Peu. Reservas. ZNZR. Saindo o Xande. Sendo o Luke. Novo manager. A Fúria renovou os contatos de Kalil. MW. Inicia o Xande. Beleza, beleza. Claudio. Duelista. DGZin. Tá azul? O que que é azul? Azul é entrando. É. Mas o que o cara tá falando é outra coisa. O que o Rorim falou é outra coisa. Ah, beleza. Isso aqui... Esse Twitter do Noem não tem nada, guys. Isso aqui é o que a gente já sabe, pô. Não tem nada. Isso aqui que é a novidade. Vamos falar da Laude. Se o DGZin e o Snows não agradaram os líderes da organização, quem vai agradar, né? Eles vão tentar o Silent e o Zanato. Vocês acham que o Silent sairia da 2G pra ir pra Laude? O Zanato é uma boa escolha, mano. O Zanato é um bom jogador. É um bom jogador. É um bom jogador. Eu acho que o Silent não sairia enferrando também. Não agora. Mano. Problemão pra Laude, hein? Quais são os outros duelistas livres e bons do mercado? O Zanato, ele... Ele é um bom jogador. Livre. Beleza. Hum... Que mais? Blowzinho não pode. Foi o duelista da... Da 777. Da Galóris é o Sato. Eles já vão contratar, mas não tem idade. Aspas. Mano, os aspas não vão voltar pra Laude, velho. Gol não pode. Gol tem 16 anos. Galera... A galera... Hum... É RND? Não. Para aqui. Nada contra RND, mas não dá, hein? Tá. Precisa ser alguém... Mano, precisa ser alguém, velho. Mais constante. O Zanato é uma escolha interessante, mano. O Zanato é uma escolha legal, mano. O Zanato é uma escolha bem legal. O Zanato é uma escolha bacana. Agora... Quer ver? Pera um pouco. Pera um pouco. VCB. Road to VCB? Porra, como é que eu acho o VCB? Falando em Challenges League. Aqui. Vamos pegar o Split 3. Já deve ter os jogadores aqui, né? C, Thiago. Vou pegar os jogadores aqui. Tá? Gobeira. Eu acho que o Gobeira é válido testar. Eu acho o Gobeira bom. Jogador. Bom mesmo. Tesoura. Não acho que o Tesoura, no momento, é a escolha para a Laude. Two Game. Não vai trocar ninguém. Red. Zanato. Boa escolha. Boa escolha. TBK. Quem eu pegaria desse time da TBK aqui para testar? Talvez o Prozinho ou o Brinks. Mas aí não é duelista. Galóris. Sato. A Laude já vai contratar. Z7. Blow e Go. Não tem idade. XLD. Forbans. Eu acho que o Forbans ainda precisa provar mais. Tá ligado? HeroBase. DGzinho. Não gostaram. Stellai. PXS. Precisa provar mais também. Ou seja... Não tem escolha, cara. Não tem escolha, velho. Não tem escolha, velho. O Goabeira tá indo pra 2G? É. Foi testado, né? Porque pelo que parece vai ser o FRZ aqui mesmo. Segundo esse Licker aqui. Eles querem alguém com mais experiência. E entre FRZ e Goabeira, o FRZ tem mais experiência, né? Ou o Xande mesmo que tá sendo testado. O Kawhi e o Tuiz saíram? Não. O Kawhi continua de iniciador e o Tuiz é pra Sentinela. Ou menos é o que parece. Traz o Dante. O Dante não tem idade. O Dante só pode jogar em julho ou ano que vem. O que vai acontecer com o Rich? Cara, parece que ele vai ser quicado, mano. Algum Licker postou aí que foi problemas internos. Não foi o bagulho assim? Não foi por gameplay. Mano, o MIBR me parece que tá todo tretado. O Rich é quicado. O Rich ficou 2 menos no time. Vai ser quicado por problemas internos. Agora tem problema no Pala. E os jogadores estão desconfortáveis com a organização dando coisa pro Pala. Mano, o que tá acontecendo com o MIBR, velho? O Pala tava tretando com o Giggs na ranca de semana passada. É que o Giggs também é chato, né, velho? Aí não tem como, né, mano? O RBN sempre jogou de controlador. A MBR testa ele de sentinela. O Gu vai jogar de sentinela? O Gu vai jogar de sentinela? O Gu vai jogar de sentinela? Não faz sentido, né, velho? Não, que tipo... Ele não vai bem. Ele é bom. O Gu é bom. O Gu tem muita mira. E eu acho que o Gu já fazia um pouco da função de sentinela, né? Tipo... No all time dele, ele tem alguns jogos de Cypher, tá vendo? Tipo... Lógico que ele é meio homem, mas... Ele já chegou a jogar. Fazia uma Viper, que é meio sentinela. Cara, mas que escolha estranha. Bom, e o resto... Leviathan Academy vai ser o Onur, talvez? O coach que estão falando vai ser o Onur. Até ele postou aqui, ó. O Ronin colocou... Coisa. E a 2G, velho. Ainda esperando um jogador pra entrar no lugar do Spike, que é... Cara... Sei não, mano. Tempos sombrios pro Valorant. Eu tenho medo de algumas coisas. Não, não. Não. Não.